Kevin Lee que enfrentou o Charles do Bronx na última rodada e Tony Ferguson no final de 2017 disse hoje em entrevista à ESPN o óbvio que na luta co-principal do UFC 256 do próximo sábado o brasileiro é tecnicamente superior no chão e olha que ele já foi finalizado pelos dois mas o bicho papão vai levar vantagem em pé por mais que Charles tenha evoluído no setor nos últimos anos ainda assim o Ressler deixou o palpite final no Charles e chamou muita atenção pro timing, pro momento coisa que eu também venho fazendo é bem possível que nos últimos anos Ferguson tenha sido um dos melhores e mais apavorantes pesos leves que esse esporte já viu mas pro Lee já na luta contra o Anthony Petsch em 2018 ele demonstrou claros sinais de desaceleração e Ferguson de fato vem parecendo cada vez mais lento com tempos de reação defasados e você soma isso ao fato dessa ser uma luta de apenas 3 rounds e ele tradicionalmente entregar o primeiro de bandeja com a surromérica que levou de Justin Gates há meses na pior derrota da carreira encontramos um problema exatamente no instante em que Charlinhos chegou no seu auge físico, técnico e principalmente de maturidade no passado o brasileiro já foi jogado aos leões várias vezes Frank Edgar, Donald Cerrone e Max Holloway por exemplo já cruzaram o seu caminho em situações diferentes ele sempre bateu na trave e deixou clara a impressão de que não estava pronto ainda pra esse perfil de adversário é exatamente por isso que o UFC 256 é tão importante pra ele esse é o auge, 31 anos, 6º do mundo, 7 vitórias consecutivas e 3 anos irretocáveis pra chegar até aqui se passa pelo Ferguson fica na cara do gol como nunca antes esteve muito perto do Tyroshot, a confirmação disso claro vai depender do cenário da categoria se o Habib volta ou não, o que vai acontecer entre Conor McGregor e Dustin Poirier e etc mas ele definitivamente botaria um ponto de exclamação e se inseriria nessa conversa mas por outro lado, depois de 5 casamentos frustrados com o Habib, essa pode muito bem ser a luta mais importante da carreira do Ferguson também acho inclusive que o Ferguson entra muito mais pressionado por um resultado positivo porque se o Charles perde, por maior que seja a ducha de água fria, ele ainda tem tempo já Ferguson, prestes a completar 37 anos, seria definitivamente extirpado da corrida pelo título depois de ser surrado pelo Justin Gates e perder pro Charles também detalhe, ele nunca perdeu duas seguidas em toda sua carreira aí olha que parada, depois de 7 anos perfeitos, 12 vitórias consecutivas, depois de tanto nadar o cara morre na praia dessa forma, sem sequer ter disputado um cinturão linear é quase um conto shakesperiano, seria uma das trajetórias, uma das carreiras mais tristes de um grande lutador que a gente já viu no MMA inclusive, acho essa luta tão importante, não só pra categoria, mas pra esses dois que é uma pena serem apenas 3 rounds e não 5 mas sobre o encaixe de jogo, Ferguson ainda é ligeiramente favorito nas casas de apostas e acho que faz algum sentido, explico o porquê a vantagem do Charles está no chão, certo? afinal, ele é o recordista de finalizações em toda a história do Ultimate acontece que as pessoas se esquecem, mas o Ferguson vem do wrestling em 2006, na faculdade, inclusive, foi campeão nacional de uma liga inferior, menor do que a NCAA, mas ainda assim foi destaque hoje ele ainda é faixa preta de jiu-jitsu do Ed Bravo, que é muito bom sem kimono a única vez que ele foi finalizado no MMA foi há 11 anos, no início da carreira e não é exatamente fácil botá-lo pra baixo tirando o próprio Kevin Lee, que é outro excelente wrestler e o que dou 3 vezes ninguém teve sucesso no setor, na luta agarrada, contra ele em toda a sua passagem no UFC a outra forma que o Charles tem pra finalizá-lo é encaixando triângulos de mão guilhotinas e triângulos convencionais em quem tenta quedá-lo acontece que aí esbarramos em outro problema Ferguson não tenta botar ninguém pra baixo desde 2015 na luta contra o Gleison Tibau ou seja, pra chegar na sua praia, Charles vai depender do seu jogo de quedas que é bom, mas não exatamente o ponto forte, o carro-chefe da casa e se ele não for bem sucedido nessa missão, só vai restar trocar e mesmo que Ferguson esteja mais lento e menos resistente ainda assim complica, mãos duríssimas, cotovelos de navalha que talham os adversários é tolerância pra dor e castigo sobre-humana e o Charles ainda tem alguns problemas defensivos em pé absorve mais de 3 golpes por minuto por isso, insisto, Charles precisa a todo custo evitar o concurso de macheza a trocação franca na curta distância com esse zumbi por outro lado, quanto mais embolado perto da isometria tiver, melhor pra ele considerando os momentos e os biotipos parecidos, não há vantagem física pra nenhum dos lados considero essa hoje uma luta parelha e se há 3, 4 anos parecia loucura dizer Charles do Bronx pode vencer o Tony Ferguson não é mais, pra mim é 50% pra cada um e como sempre pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista o que vocês acham? quem vence no sábado? Charles do Bronx ou Tony Ferguson e como? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e tomei uma decisão sobre os 11 prêmios sorteados para os membros do canal em novembro nem todo mundo apareceu pra resgatá-los ainda então em dezembro, na verdade pode resgatar até sexta-feira é o último post na aba comunidade aqui do sexto round que aparece só para os membros você vê lá o sorteado se você for sorteado, loga com a sua conta, né? que tá lá marcada e bota o seu e-mail é só isso e a gente entra em contato com vocês se não aparecerem os 11 até sexta-feira esses prêmios ficarão acumulados e eu vou sortear para os membros do canal em dezembro em dezembro então já tem 5 camisas o bonequinho do John Jones e o quadro da família Grace do cenário antigo então se não forem 3 camisas, por exemplo, em dezembro serão 8, né? 5 mais 3 e pra virar membro do sexto round e concorrer a tudo isso participar dos quadros da casa e assistir as minhas aulas sobre comunicação que vão ao ar sempre no final do mês é só clicar no botão azul seja membro aqui embaixo fechado? ontem eu falei sobre o facão afiado de Dana White que vai degolar 60 cabeças principalmente de veteranos no UFC nos próximos meses e como os brasileiros estão com a cabeça a prêmio pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado fechado? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima e até a próxima